É um caso que mexe com a cabeça das mães, de quem tem filho na escola, de quem tem filho adolescente, né? Gera aquele medo e a gente procura entender o comportamento e entender também o que acontece com esse adolescente. Qual que é a situação dele agora? Então, Juliana, ontem a DEPAI recebeu esse adolescente que foi encaminhado pela DPCA, uma operação da DPCA que evitou esse massacre numa escola aqui na cidade de Goiânia. E de imediato esse caso foi encaminhado para mim e pela gravidade do ato infracional que foi praticado por esse adolescente, eu deliberei por manter esse adolescente infrator apreendido e de imediato analisei os elementos informativos que foram angariados e apreendidos pela DPCA e pelo conteúdo que estavam nesses cadernos que foram apreendidos na residência do infrator, eu analisei e achei necessário que esse adolescente ficasse apreendido e representei de imediato pela internação desse adolescente. O fato me causou muita perplexidade e eu estou extremamente preocupada porque o conteúdo que continha no caderno desse adolescente é de causar muita preocupação tanto para a polícia civil como para a sociedade de um modo geral. O adolescente trazia nesses cadernos vários desenhos do símbolo da swastika, que era o símbolo utilizado por Hitler na época da Segunda Guerra Mundial. Em sua etiva, o adolescente disse categoricamente que era simpatizante do nazismo e que inclusive a raça branca era uma raça superior e que ele considerava os negros muito privilegiados e que ele não entendia porque as pessoas não compreendiam a verdadeira ideia do nazismo. O adolescente trazia frases nesse caderno dizendo que o projeto de vida dele, que o plano de vida dele era promover grupos separativistas, que era promover a guerra na Ucrânia, que era inclusive matar delegado. Falava que tinha contato com a polícia e que tinha a ideia de matar delegado. O que é isso, doutora? Doutora, me conta aqui, tem mais gente nessa história? Tem mais gente que falava com ele, gente que convivia com ele? O que a família desse adolescente fala? Então, a madrasta dele foi ouvida e inclusive nos narrou, não para a DEPA e sim para a DPCA, que já pegou o caderno dele com anotações de conteúdo inadequado e que essas anotações, esses cadernos foram rasgados. Então, a família tinha conhecimento desse comportamento do adolescente, tanto que ele faz acompanhamento, segundo a família, psicológico já há um ano. Esse adolescente tinha acesso a um cofre da família e que nesse cofre tinha uma arma de fogo. E o próprio adolescente falou que sabe manusear essa arma de fogo. E a família fala que ele tem um comportamento não apropriado, porque gosta de ver filmes de violência e que, inclusive, ele sente prazer ao ver esses filmes. Ele ri, ele denota uma felicidade ao assistir esses filmes com violência. Então, é um adolescente de poucos amigos, um adolescente reservado. Ontem ele passou pelo núcleo de assistência social. Eu estive ontem à noite conversando com a psicóloga da DEPAI, com o pessoal de assistência social da DEPAI, e a gente até chegou a um consenso que vamos solicitar ao núcleo de psicologia forense da Polícia Civil um exame de rochar nesse adolescente, pra gente definir quais os traços de personalidade, de desvio de conduta social que esse adolescente tem. Porque pelo material que eu consultei, Juliana, me leva a acreditar pela experiência profissional que eu tenho, pelos casos que eu já trabalhei, que ele possui traços de sociopatia. Não sou habilitada, quero deixar bem claro pra dizer se ele tem transtorno de personalidade ou traços de sociopatia, mas os desenhos dele, as escritas dele, nos causam muita preocupação. Ele fazia parte de um grupo de WhatsApp em que ele se denominava atirador escolar. Ele usava um termo em inglês que, traduzido para o português, era atirador escolar, em que planejavam massacres escolares.